E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Então é uma coisa importante pra dizer pra vocês Semana que vem, no dia 15 Eu farei o maior sorteio da história que eu já fiz aqui na internet, ok? Então eu fiquei ligado no meu Twitter, no meu Instagram No Facebook Nos canais do Youtube Que eu vou avisar, vou fazer uma live E vou sortear um negócio muito doido Que eu só quero avisar na véspera Siga lá no GameplayRJ que eu vou postar um vídeo lá falando sobre isso Também vou falar aqui Mas não tão efusivamente quando vai ser lá Então fiquem ligados que vai ser muito interessante Certeza que vocês vão gostar Vamos para o vídeo de hoje O que é o vídeo de hoje? Novamente recomendado pra vocês Eu agradeço que vocês têm mandado muita coisa pra mim no hashtag DavaJonas Eu pego várias coisas interessantes aqui E o vídeo de hoje é um vídeo, eu acredito que emocionante Um vídeo pra levantar o nosso espírito, tá? Que é, todo mundo sabe Nosso querido, meme, famoso O Sérgio Berranteiro É a verdade, Sérgio Berranteiro Matador de onça Toda aquela história, maravilhoso É um dos melhores memes que a gente teve nos últimos anos E a gente sabe que o Sérgio tava passando dificuldade lá no sertão Onde morava, eu não sei exatamente onde é que é E rolou uma vaquinha da South America Memes Né, South America Memes Para comprar uma casa pro Sérgio E aparentemente eles conseguiram Eu acho Né? Conseguiram, produção? Sim E aí, a própria Sam postou um vídeo, tá? Falando a casa nova do Sérgio Berranteiro E nós vamos assistir esse vídeo aqui O vídeo tem 10 minutos Começa aí com o Félix Cara, todo dia o Félix tá com um cabelo diferente e bizarro Todo dia tem uma merda Vamos ver a casa nova do Sérgio Berrante Vamos ver o que ele tem pra dizer Vai lá, Félix O saque é tua Boa noite Boa noite não Boa tarde Se você estiver vendo esse vídeo à noite Aí, boa noite Bem, vamos fazer uma ação Digamos um pouco Filantrópica Que porra é essa de filantrópica Algo que ajuda as pessoas, Gabriel Hacker Algo que ajuda as pessoas Ah E eu diria que hoje O dia não mais importa Félix, na moral Olha o teu cabelo Que bonitinho Eu conheci esse puto na vida real, né? E cada vez que encontrei tal cabelo diferente Cara, vida louca Crazy Eu gostei do óculos Óculos é maneiro Eu tô com esse cabelo ridículo Eu falei, cabelo ridículo Eu disse antes, hein? Sem sobrancelho um pouco ainda Sem sobrancelho? Queimou? O que ele fez com sobrancelho? Vocês podem ver Mas viemos aqui Ó, legal que o microfone dele é o dino da família dinossauro Que é o símbolo da South America Memes, né? Não sei bem porquê Mas viemos aqui pra Goiânia 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 É onde o Sérgio mora Ó Vimos a situação de Jajão Pernadero De quem? De quem? Você tá gravando doidão, Félix? Você tá doidão, não tá? Drogas, né? Eu sabia Tá doidão Esse aqui Em vez de falar Sérgio Flajijão É típico de, ó, cachaça Isso é cachaça Pepinga é gostoso Essa porcaria na minha boca eu não ponho Jajão Jajão E ele passava por dificuldades Dificuldades, ó lá A casa dele tava Vamos lá O grande dia Vamos entregar a casa Que legal Então é verdade Então eles vão entregar a casa Que bom Ainda bem A gente chegou aqui na casa Onde que o Sérgio está Caraca, na moral De perfil é pior ainda Se teu cabelo, Félix Quando o seu cabelo tiver esse movimento Aí a gente conversa, tá? E é melhor não filmar ele Porque ele é um homem bravo, viu? Estamos bravos A gente vai tentar filmar escondido aqui Não vamos nem falar com ele agora Olha aí, ó Olha aí, ó A gente tá de boa filmando E quase... Moleque, quase... Quase aconteceu um acidente O acidente Já fez isso no vídeo deles Ia virar meme, né? Ainda bem que ninguém se machucou, né? Quase tem um acidente aqui Tá acontecendo muito acidente Ó o Sérgio, ó o Sérgio, moleque O herói Vídeo épico, assim Ele tá muito nervoso Por quê? Nani Nani É A palavra japonês Mais falada no Dragon Ball Da história Todo episódio Se fala Nani Umas 50 mil vezes Nani é tipo o quê? Né? Nani Não é pra derar mesmo E até tá preocupado com o pano Não é pra ter... Não é pra pegar nada emprestado de lá De maria, ó Pegar nada emprestado? Como assim, cara? Eles vão pegar nada Verran... Teiro Essa música é do Totini Despacinho tudo que o Sérgio Verrantero Maravilhoso É maravilhoso, né? O Sérgio Não conseguimos trazer ele aqui, na verdade Trazer quem? O Zé Capeta, o Félix Zé Capeta? É um outro cara famoso aqui na região E ele que ensinou o Sérgio a tocar Berrante Ah, viu? Então, background O Zé Capeta O Zé Capeta Foi o cara que ensinou o Sérgio a tocar O Berrante Legal E não deu pra localizar ele, aparentemente Vamos ver Vamos continuar Matador de onça Eu já vi isso também Ah, eles botaram a venda no Sérgio Que o Sérgio não viu a casa dele ainda Que legal É a verdade Sérgio Verrantero Matador de onça Olha o Berrante aí Sérgio Verrantero Olha lá Olha a Band aí Não quero falar com Bandeirantes Serve agora, Sérgio Com a graça de Deus Com a salva de palmas Pro Sérgio Verrantero Vamos falar aqui com o Danilo Que fez a parte elétrica da casa Olha lá A primeira vez que a gente veio aqui E várias pessoas se juntaram Pra fazer a casa A casa ainda não tá pintada, né Pelo visto Porque, né Você tá vendo aqui o muro Mas a casa tá direitinho e tal E aí esse cara fez a parte elétrica Foi tudo ação Tudo Um esforço coletivo Pra dar a casa pro Sérgio A casa tava muito quebrada Ela tava com toda a afiação exposta Era a casa Eles reformaram Deram a casa nova pra ele É o Irmãos à Obra Da South America Man Tava tudo destruído Tudo suado E uma coisa que o Sérgio Falou De imediato O que o Sérgio falou? Foi que ele tava tendo Muito choque Ai, ai Tá tomando choque Tá ficando perigoso É, mal dimensionamento De condutores, né Então a gente teve o cuidado De botar um aterramento Adequado Então tem hastes de aterramento Muito bom A gente fez a entrada de energia Aqui certinha Toda adequada As normas aqui Da concessionária local De energia E estabeleceu Todo o nível de proteção Possível lá dentro dele Disjuntor DR Então ele não vai ter problema De levar um choque Nem nada Que bom Marelo A gente tá aqui Com essas duas pessoas Que a gente estava no carro E agora eles vão falar Um pouco mais Do projeto como um todo Fala, Giovana Vamos lá, quem são eles? Essa é a Giovana A Giovana Então, a gente meio que Caiu de paraquedas nisso Aí, os dois arquitetos Que montaram a casa Legal Legal que teve essa parada Essa vaquinha Muito bem Vamos ver a casa, pô Quero ver a casa Bora, caralho Musiquinha Porque até quando lançou Não sei se vocês se lembram Como administradores O valor da casa Foi muito questionado O valor da casa Eu não sei qual foi A casa foi construída Deixa até o Vinícius Falar o valor final Bom, gente A casa foi construída Em 45 dias Após o início das obras Com apenas 50 mil reais 50 mil reais Irado, hein Bem louco Não, meu querido Não Calma aí, queridão Não é bem assim Você fazer uma casa Com arquiteto Não é uma parada Muito simples Só arquiteto já pode cobrar esse preço Eu acho que vocês fizeram por doação Então por isso que foi 50 mil, né Vamos ver Ele vai falar mais sobre o preço aqui É, mas não o valor do arquiteto, né Agora que tá tudo feito Começar com você Agora que acabei de notar Mas eu nunca tinha percebido isso Eu já interagi na vida real Com o Félix É que ele tem língua presa Eu não tava ligado nisso Só língua presa, rapaz O que você acha? Bem, eu achei que faltou Wi-Fi Não sei o que fazer, né Puta que pariu, hein Graçadão você, hein Realmente é o que ele merece, viu Serjão O que você tá sentindo agora? Neste exato momento, meu amigo Graças a Deus Estou alegre Estou alegre É bom que o Serjão é poker face eterno Estou alegre Estou triste Estou feliz É igual Então, né E, pô, mas não pintaram a casa ainda, né Falta pintar Então tudo bem Satisfação estar aqui junto com o senhor Eu queria frisar que Sem vocês Isso daqui não seria possível A casa custou 50 mil reais E desses 50 mil 34 foi da vaquinha Viu? 34 mil da vaquinha Você Nada disso seria possível Vamos mostrar cada cantinho da casa Pô, finalmente Vamos mostrar a casa Vem, cumpadi Bora, 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 bora Temos a cozinha Cadê a cozinha? Não foi só a construção da casa Caramba, tá meio estourada essa luz, hein, gente Olha só Ah, já veio um mobiliado Deram as paradas pra ele também Geladeira Armário de cozinha Tem aqui um fato importante Que eu quero mostrar Que é um mito aqui Mito? Vamos lá fora Vem cá, Beto, vem A parte mais importante da casa Não é a casa em si E sim porque tem Que tal? Um fucking ninho de abelha Nossa Tem abelha, pessoal Tem um ninho de abelha gigante ali Uma coméia Aqui no meio E falam que durante a obra Tiveram que botar fogo aí, não foi? Como, bicho? Tiveram que botar fogo Aqui porque as abelhas É, porque senão as abelhas vão atacar, né? Ele é, além de matador de onça É matador de abelha também, né? Colocaram também grama aqui Nessa parte da casa Que leva lá da frente Até aqui pra trás Tem uma lavanderia Lavanderia Ó, deram uma máquina também Legal Pô, que legal, cara Legal E vamos lá pra fora Pra dentro da casa Pra mostrar o resto Aqui é a sala Da casa do Serjão Sofazinho Pô, é muito agradável Aqui, não é, Serjão? É bom Muito agradável É bom É bom Aqui é o espaço Serjão, você pode mostrar pra gente O quarto? Rapidamente Rapidamente Ó Um guarda-roupa Guarda-roupa aqui Caso o Serjão Que legal, né, cara? Tá fechando a janela Porque vai chover, não vai, Serjão? Vai chover Uma cama aqui Pro Serjão dormir de noite E é isso Aqui tem um banheiro Posso mostrar o banheiro, Serjão? Bora, bora, bora Vem Somos na minha casa Que eu quero dormir Só quero dormir Serjão, você tomar um banheiro Bom Agora vamos sair Porque a gente já tá Já tá fechando aqui O Serjão, ele é devoto Do Divino Pai Eterno Aqui não tem religião Aqui não tem mídia Aqui não tem imprensa Aqui tem coração O Serjão, ele é uma pessoa Que mais do que nunca Muito bom É uma diretriz psicológica E a gente vai ajudar Daqui pra frente Não para por aí, não Agradece, esse povo Agradece Agradece A senhora 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 Leandro E a todos aqueles Que me estenderam a mão Que me estenderam a mão E agora aqui A gente tá com um grande Homenageado Serjão Conta um pouquinho pra gente O que você tá sentindo agora Não sei Neste exato momento Meu amigo Graças a Deus Estou alegre Estou feliz Com a satisfação Estou aqui Junto com o senhor E para todos os grupos Ah, a menina tá chorando Que bonitinho Caraca, emocionada Que legal Coisa mais fofa, gente Mas é uma parada Muito legal mesmo, né Você tem que pintar essa casa Que tá, assim Tá me dando um pouco nervoso Essa casa não pintada Mas de qualquer jeito Ficou muito legal mesmo Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Só uma pena uma pessoa especial No momento a que não teve A Zé Capeta Berranteiro, meu padrinho E quero que esta filmagem Seja exibida no ar Para ele principalmente Uma última pergunta pra você Vai fechar Você gosta dos seus memes? Você já viu os seus memes? Você gosta dos memes? Vamos ver se ele gosta dos memes É você ou Os seus memes? Sim, tem Altos vídeos, né? Altos vídeos, né? Montaram até desenho Caricatura Jogos Sim, jogos E não só isso Até rap Funk Em cima desta homenagem ao Serjão Que fizeram Aqueles que curtem Que gostam E que até me respeitam De um bom modo Peço que Sejam felizes E este toque De berrante Presta atenção Ele vai tocar o berrante Agora a gente vai ver Ao vivo aqui O Serjão Berrante Tocando berrante Vai Que ajudaram, né? Para cada um de vocês Não é fácil tocar isso não, tá? Não é só soprar não, tá? Porque eu já vi um desses de perto Já tentei soprar E não sai nada Tem que ter a habilidade Maloquei pra lá Gostei da edição Entrou bem Entrou bem Esse One Hour Later Nossa Respira Você vai morrer aí Tá ficando até vesco Tá bom Tá bom, Serjão Entendemos Todo mundo Muito bem Tá bom, Serjão Entendemos já, Serjão Todo mundo escutou berrante Ok Ok Não vai acabar, irmão Para com essa porra, hein Bom, galera, tá aí Essa foi a casa do Serjão Berrante Muito legal A gente vê um cara que Virou esse meme todo E a gente usou já ele muito Brincamos, o amo Se divertimos Rimos demais Com o Serjão Berrante Que legal que agora ele tem uma casa decente Que ele pode viver com dignidade Muito maneiro Vamos torcer para que ele continue O que ele faz exatamente Eu não sei A profissão do Bom, deve viver aí Alguma coisa de agricultura Sei lá Mas foi muito legal Gostei muito do vídeo Parabéns aí A Sam por ter feito essa vaquinha Foi muito maneiro Então é isso, gente Tchau Tchau